Mas nós vamos começar falando do Atlético. O Atlético que jogou em casa no sábado, recebeu a equipe do Bahia, venceu pelo placar de 1x0 e teve no goleiro o Sankos colocado para a seleção brasileira como destaque defendendo uma cobrança de pênalti. O Eliandro Santana acompanhou de perto esse jogo e vem trazendo todas as informações. Boa tarde, Eliandro. Olá pra você que acompanhou o placar Transamérica, o Furacão esteve em campo no sábado à noite e venceu o Bahia por 1x0. Um jogo muito duro, um jogo muito equilibrado que o Christian, aos 24 minutos do segundo tempo, de cabeça após um cruzamento do Abner, marcou o gol solitário da partida que leva o Furacão aos 14 pontos ganhos. O Furacão vencendo quatro partidas em sequência com jogos de Brasileiro e também de Libertadores da América. E agora o Eduardo Barros aos poucos vai conseguindo implementar a sua filosofia e o Furacão vai reagindo, vai somando os pontos. Terça-feira, já a partida diante do Jorge Wilstermann. Afinal, esse jogo diante dos bolivianos vai ser o penúltimo compromisso pela primeira fase da Copa Libertadores da América em seu grupo seu. O Furacão é líder e vencendo os bolivianos garante a vaga às oitavas de final. Vale lembrar que venceram já o Jorge Wilstermann por 3x2 há duas semanas atrás lá em Cochabamba e agora faz a rodada penúltima aqui, sendo que o último jogo derradeiro dessa primeira fase vai ser em Montevideo diante do Penharol. Obrigado, Leandro, pelas suas informações. Repito, vitória importante do Atlético 1x0 em cima da equipe do Bahia e o Atlético começa a pontuar aí no Campeonato Brasileiro, Brasileirão da CNA. Edgar Otto Albert Jr., nosso comentarista, acompanhou de perto esse jogo e vem trazendo também a sua análise. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Mora Júnior. Boa tarde, amigos do Placar Transamérica. O Atlético jogou no final de semana e não decepcionou o seu torcedor. O Atlético ganhou do Bahia. O Eduardo Barros vem fazendo um grande trabalho no Atlético e demonstrando que tem um conhecimento grande da equipe. Para o segundo tempo ele não fez alterações, mas ele mudou o esquema tático do Atlético. Ele avançou o Atlético e o Atlético conseguiu segurar bem o Bahia. Algumas coisas ficaram evidentes. O Renato Kaiser demonstrou que tem bastante movimentação na frente. É um bom jogador. Deve auxiliar bastante o Atlético do Atlético. E o goleiro Santos, que quando defendeu o pênalti, a comemoração dos jogadores junto com ele, dividindo aquela alegria da defesa, demonstra que o time está bem entrosado, que o time está jogando de uma forma unida e todos buscando um resultado. Acho que o Atlético vai muito bem aí nesse próximo jogo que tem nessa semana com a Libertadores. E deve surpreender mais ainda seu torcedor. Obrigado a todos e uma boa tarde. Bom, vamos falar também mais do Atlético. O Atlético que venceu no final de semana, mas agora tem o pensamento voltado aos próximos compromissos. Tem aí Libertadores da América contra o Jorge Wilsterman da Bolívia. Tem o jogo da volta. E o Eniandro Santana vem trazendo mais informações. Vem nessa. Voltando para falar mais do Atlético, que venceu o Bahia no jogo duro no sábado por 1x0. E agora, nesta terça-feira, 21h30min, vai enfrentar os bolivianos do Jorge Wilsterman no penúltimo compromisso da primeira fase do campeonato da Copa Libertadores da América. O Furacão agora com várias peças, mas que, claro, não podem ser utilizadas nesse jogo de amanhã. Nos casos do Renato Kaiser e do Jorginho, jogadores que, inclusive, estiveram em campo na segunda parte do jogo diante do Tricolor Baiano. Mas ficam no aguardo da classificação. O Furacão vencendo a equipe boliviana nesta terça-feira. Carimbo passaporte para a fase de oitavas de final. E aí, essa lista de 40 nomes, o Atlético conta com 37 inscritos. Vai ter aí as adições, os adicionais desses reforços recém-contratados pelo Furacão. É certo que agora fica a expectativa. O Nicão, por exemplo, já vem há um tempo com dores na coxa em tratamento. Não deve estar liberado para a partida de amanhã. Deve ficar de molho. No fim de semana tem Flamengo. E daí, na outra semana, o Furacão. Tem também o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a sequência do Furacão. Então, Eduardo Barros, aos poucos, vai conseguindo implementar a sua filosofia. E o Furacão venceu o Bahia e, vencendo a equipe boliviana do Jorge Wilserman, está garantido matematicamente nas oitavas de final da Libertadores da América.